Feito estrela Não vemos mais ninguém Esse prazer nunca tem a fim Que o nosso amor seja sempre assim Nunca tenha fim Seja sempre assim Anjo, te adoro, adoro, adoro Por mim eu te quero Você sabe Vamos lá com a gente assim, quem sabe? Quero você sempre comigo Seu corpo em chamas Queimando em mim Você é dona dos meus sonhos É minha vida A paixão que não tem fim Anjo, te adoro, adoro, adoro Como eu te quero Você sabe Cadê as palminhas dos apaixonados Aí em cima Tá lindo, hein? Mais forte Quero ver a galera lá no fundo É tanto amor Quando o desejo vem Que além de nós no mundo Não vemos mais ninguém Esse prazer nunca tem a fim Que o nosso amor seja sempre assim Nunca tenha fim O que, galera? Seja sempre assim Anjo, te adoro, 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 adoro Como eu te quero O que? Você sabe Quero vir comigo agora Quero você Sempre comigo Amigo Seu corpo em chamas Queimando em mim Você é dona dos meus sonhos É minha vida Da paixão que não tem fim Anjo, te adoro, adoro, adoro Como eu te quero Você sabe Vamos lá com a gente Assim mais forte Quero você Sempre comigo Seu corpo em chamas Queimando em mim Você é dona Você é dona dos meus sonhos É minha vida Paixão que não tem fim Anjo, te adoro, adoro, adoro Como eu te quero Você sabe Você é dona dos meus sonhos 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 Obrigado.